E aí pessoal, tudo bom? Vamos conferir essa atualização então do Apex Teoricamente a gente vai ganhar um monte de caixas retroativamente pelos níveis que a gente já progrediu Então eu imagino que eu vou entrar no jogo e vão ter algumas caixas lá, vão ter umas medalhinhas novas Vão ter novas medalhas pra quem passou do level 100 também Então assim, tem boas expectativas pra hoje, vamos lá? Bom velho, olha só que legal, eles adicionaram o fogo amigo no campo de tiro Que é uma coisa que tava todo mundo pedindo assim nos fóruns, no Reddit, em tudo que é lugar Eles botaram isso, tipo velho, que bom, que perfeito Nossa, tô muito feliz, tipo, só isso, se fosse só isso a atualização eu já tava muito feliz Aí eles botaram as caixas, eu fiquei muito feliz Eles botaram essas insígnias pra quem já passou do level 100 Velho, sério, parabéns, nota 1 milhão, nem vi Tipo, mas cara, já é tudo que a gente queria Tudo que a comunidade que joga Ipex queria Porque a gente não quer, tipo, só ter vários skins possíveis pra ficar comprando Você quer progredir e conforme você progredir você ganhar seus skins, ganhar caixas Porque é justo, é legal E eles não vão falir por causa disso, eu já falei disso em um vídeo anterior Vamos conferir então Então temos 14 pacotes pra abrir, vamos ver o que vai sair hoje, gente Olha aí, velho, que legal Eu não sou um grande fã do Shard Rifle, mas que skin lindo Amei, velho, muito bom Metade de criação, sempre bem-vindos, né? Elimizações com fuzil de pressão com a Rave, ok O Rave é a minha principal, né? Vamos lá Olha aí, bonitinho Não sei se eu vou chegar a trocar Ah, né? Pela novidade E essa aqui pra R45, pô? Legal Assim, não é a coisa mais incrível do mundo, mas eu gostei bastante Massa Essa montura de banner é pra quem? Ah, pra Bangalore Pena que eu não jogo de Bangalore, mas... Tá aí, né? Massa E essa montura de banner é pra... Pro Bloodhound É, né? Pro Bloodhound eu não vou comemorar, não Mas, pô, legal, velho Hum, tá muito massa isso aqui Tem muito tempo pra mulher caixa Então, tipo Vamos ver se aqui, isso aqui é pra... Pra Pre-2020 É Deixar a P-2020 menos feia, né? Tem uns skins bem legais pra P-2020, pra falar a verdade Bem legais mesmo Os lendários, né? Ah, o Gibra Ficou bem legal Discreto, né? O interdimensional que eu tenho é muito... Vamos ver R99 É uma das minhas armas principais, né? Não, não vou trocar, não Porque eu tenho o olho da tempestade um pouquinho mais legal Claro que vamos ativar Vamos ver se eu quero isso aqui O ufo é até bonito isso aqui, hein? Lombou Ah, vou botar pra dar uma atualizada, né? Quase tudo aqui, né? Muito satisfeito por enquanto O português só coisa da Bangalore É sacanagem Hum, nada mal Vamos lá, que ainda temos sete, velho Caraca Tipo, infinitas caixas pra abrir Ah, mas um visual pra Bangalore Cara, eu acho que A... A Devulsion já tô com a mais legal Tô, tô Tô com a lendária, eu acho Essa roupinha da Bangalore, e aí? Quanto faz, né? Ah, tá com a aracnofobia O outro é bem feio Que é uma de umas teias azuis direita Roxas, aliás, acho Vamos lá, aí tem roxinho Bonitinho Hum, o Bangalore é sempre, sempre bem-vindo, né? Assim, apesar de tá brilhando muito Mas, tamo aí, né? O E3C1 também é uma das minhas arras principais Mas eu não sou fã de muito pintado, assim Eu acho que eu tô com aquela do evento lá Dos mortos Eu vou manter Ah, começou a ficar mais interessante aqui Vamos lá É, quizá o negócio só ficou roxo, né? Pô, esse skin ficou bonito, velho Vamos tirar um pouco o olho da tempestade Deixa eu botar ele ali Esse aqui, eu não sei Eu acho que eu já tô com algum maneiro lá Depois eu vou conferir Aí não acabam as caixas Quer dizer, agora eu tô acabando, né? Mas, que legal Ok, moldura de banner para... Watson? Ah, essas frasinhas do pessoal que eu não uso Não me interessa muito Ah, vou lá Aham Não cheio de roupa esse cara O Crypto não foi um personagem assim Que eu me adaptei muito pra jogar Ok, eu vou mandar mais um Ok Poxa Parece até o mesmo, né? Ok, vamos ver se eu gosto desse aqui Depois eu vou comparar lá com o que eu tenho Último pacote Mas já tô feliz Mas já tô feliz Foi muita coisa legal Ok Ó, pose de banner por Crypto É, esse visual aqui foi bem triste, né? Tá, acho que definitivamente o que eu tenho é mais legal Ah, agora minha conta virou nível 101 É isso Porque eu já sou nível, tipo, 270 Alguma coisa do tipo Aham, ok Ok É algo, né? Acho que então agora a progressão vai começar disso, né? Pelo que eu entendi Tá Não aceito Vamos testar o campo de tiro Vamos lá, galera Vamos acabar com a raça do Hegel Nem botei aqui o O attachment aqui Pra não ficar também sacanagem Bom, é isso aí, galera Deu pra jogar um pouco Deu pra curtir Gostei muito do modo De tiro aqui dentro do Campo de treinamento Realmente dá pra treinar com o colégio agora Muito bom Muito bom Tô muito feliz Valeu, valeu Quem fez, né? A equipe que fez isso Tipo, nota 10 Parabéns Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau